Ah, olha o barulho! O barulho é insano! Devagar na curva, rapaz! Vamos lá, vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! O que é o que é? A rápida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, essa gorizada tá tudo medonha. A minha nesse cantinho aqui, esse back street night. Tchau, capiruta e foda. Saímos do verão e chegamos no inverno. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.